Pessoal, notícia muito urgente. Desembargador acaba de chamar Moraes de tirano, Pacheco de fraco e aponta o único caminho para o Brasil. Mas antes, já deixa o seu like, se inscreva no canal e vamos compartilhar ao máximo essa notícia. Desembargador aposentado Sebastião Correio soltou o verbo e afirmou que a situação enfrentada pelo Brasil é resultado da omissão e connivença de diversas pessoas e instituições e explicou que a solução precisará ser demandada pelo povo brasileiro. O desembargador lembrou a omissão mais gritante que é a do Congresso Nacional, em especial do Senado Federal. Eu já tinha dito publicamente que o Congresso Nacional tem que parar o Supremo Tribunal Federal. Então Correio apontou que a responsabilidade pelas decisões é do conjunto de ministros do Supremo Tribunal Federal, já que os outros ministros vêm validando as ordens arbitrárias do ministro Alexandre de Moraes. A cada dia, uma decisão que causa espécie na população é divulgada pela imprensa. Há um tempo atrás, nós falávamos só de Alexandre de Moraes, que é o juiz arbitrário. É um ser que eu não sei nem como adjetivá-lo, mas ele tem prazer em ser o que ele é, algoz, um tirano. Mas o senador, que era ministro da Justiça, agora está no exercício do cargo de senador, que vai tomar posse no Supremo Tribunal Federal, da tribuna do Senado, ele disse não é Alexandre de Moraes, é o Supremo Tribunal Federal. E ele tem razão. Ele tem razão porque as decisões do Alexandre de Moraes, por mais absurda que sejam, elas têm sido referendadas pelo Supremo Tribunal Federal na sua quase totalidade, exceção dos ministros André Mendonça e Nunes Marques. Os demais estão ali sob o comando de um outro ministro, o todo-poderoso Alexandre de Moraes. Então, o desembargador lembrou as repetidas operações da Polícia Federal contra o entorno do ex-presidente Jair Bolsonaro, e apontou o erro de continuar apenas denunciando os abusos de autoridade. Eu tenho ouvido e assistido muitas manifestações de parlamentares do povo, apontando o que já foi feito. Gente, os abusos do STF e do TSE, que é um puxadinho, um anexo, um apenso do Supremo Tribunal Federal, nós já sabemos. Vamos ficar discutindo o passado? Só se for para contextualizar. Nós temos que discutir, são ações concretas, para interromper essa escalada autoritária, abusiva, absurda, que está acontecendo no nosso país. Então, dito isso, o desembargador reconheceu que embora a responsabilidade seja do Congresso, não é razoável esperar que qualquer solução venha de lá. Ele lembrou que os parlamentares deveriam representar o povo e prosseguiu. A primeira ação deve ser no Congresso Nacional. Eu já tive a oportunidade de dizer a alguns parlamentares que o Congresso deve parar, obstruir 100% as suas atividades, parar totalmente. Até quando? Até quando o Supremo Tribunal Federal voltar a cumprir a Constituição? Não adianta essa historiezinha de Rodrigo Pacheco. Vou fazer a PEC para mandatos para os ministros do STF. Vai adiantar o quê? Atinge os atuais ministros, os abusadores, é para os futuros. Então, na prática, não resolve nada. Então, se o Congresso não reagir e parece estar, enfim, nós já não estamos acreditando mais. A solução é o povo, o povo parar esse país. Então, pessoal, o magistrado chama a Moraes de Tirano, o Pacheco de Fraco, e aponta que o único caminho para o Brasil é o povo ir para a rua. Deixem o seu comentário sobre esse assunto, se inscreva no canal, curte e compartilhe.